A Apple anunciou neste domingo ter chegado a um acordo com a China Mobile para vender seus iPhones. Com este acordo, cujo texto não foi revelado, a Apple pretende seduzir milhões de novos usuários no gigantesco mercado chinês e aumentar seu volume de negócios. A empresa americana tinha até agora acordos para vender o iPhone a duas operadoras de menor envergadura, a China Unicom e a China Telecom. As negociações com a China Mobile estavam estagnadas principalmente por causa do volume mínimo de vendas que a Apple exigia. Agora os chineses poderão comprar, a partir de 17 de janeiro, os dois últimos modelos do smartphone da Apple, o 5S e o 5C, pela China Mobile. O país asiático é um mercado prioritário para a Apple. As vendas da companhia americana no mercado chinês alcançaram US$ 25,4 bilhões no exercício terminado em setembro, o que representa um aumento de 13% em comparação ao ano anterior.